Olá, eu sou o Elisil dos Underground Drifters. Olá, eu sou o Noré dos Underground Drifters. É bom pessoal que me mereces com a equipa brasileira de Underground Drifters. Nesta época de pandemia, seja um agente sanitário. Estamos a viver um momento único nas nossas vidas, mas, pelo quanto mais depressa combatermos este vírus, mais depressa voltamos a fazer o nosso dispor. Nesta altura do ano 2020 que nos pede é para nos ficarem em casa, vamos ficar, vamos obtecer. Digamos, vamos ser com os uns com os outros. Para mim, como para mim. Fique em casa. 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 Fique em casa.